Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo ou estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, pra começar eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que tá fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada. Porque acha que você já tá fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador pra você fazer? Não, porque eu não sou bobo. Porque o salário é o mesmo pra quem inventar. Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas. Atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá pra você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão. Ah, sério? Você tá sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E aí que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá pra assistir malhação tranquila em tempo real. Eu consigo baixar filme, eu consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo pra casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloquear, bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Peraí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Ah, todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. Eu tenho meus contatos também. A pessoa na informática é meu peixe, libera pra mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se você permitir. Por favor. Um abraço pra pessoa na informática, né? Ratinho, catuaba, pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida. Muito rápida. Imprima o trabalho da faculdade rapidinho, é uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa pra imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo lá a secretária imprimir lá umas 100 folhas de um relatório gerencial de não sei o quê, porque eu não posso imprimir 20 folhas de trabalho da minha faculdade. Sei. E tem o telefone também. É rápido? Não, é grátis. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana. E você tá usando bem esse dinheiro, tá investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo. Tô comprando roupa, relógio, vodka, tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam os conflitos de horário, assim. Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, veja só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que você chegue cedo. Como é que pode? Ah, mas se você quer ir em balada em guia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e ir trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e ir trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte? Ah, acontece. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo, o pneu do carro furou, né? Então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece com todo mundo, ele vai entender. Tá bom, vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o estagiário. Mas você não me falou sobre a experiência, o know-how? A experiência tá sendo bem legal. Esse negócio que você falou, o know-how aí, eu não tô sabendo como é que é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network, tô indo muito bem. O pessoal da informática, muito amigo meu, tá indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática pra conseguir acesso à internet? Não, não. Eu também tomo chopp com o pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logístico, conheço todo mundo. Por sinal, fiquei sabendo que você aprontou na festa de confraternização de final de ano. Como foi isso? Pô, a empresa pagou open bar. Eu me acabei, né? Eu tomei todas. Aí eu comecei a falar besteira, falei os apelidos que eu criei pros gerentes, né? O Zé Pequeno, Aeroporto de Mosquito, Mulher Birinjela, né? Aí, pô, vomitei na mesa. Foi muito engraçado. Você não ia esquecer os limites? Sabe por que não? Porque eu já tenho um tempo na empresa. Eu já tô quase, o quê? Três meses, entendeu? Ou seja, eu já conheço a galera. Eu tô enturmado já, entendeu? Eu tenho intimidade pra isso. E outra, eu acho assim, se a festa da empresa, momento de descontração, tem que beber vontade. Porque sem beber vontade, é chateação. Você cedeu os limites, né? Olha, um pouco, né? Eu quase que me dava mal porque eu dei em cima da secretária do diretor. Mas eu me escapei por pouco, deu sorte. E o que você planeja para o seu futuro? Olha, eu nem acabei faculdade ainda e já tá a maior pressão. Esse negócio de pós-graduação, MBA. Pô, eu tô num ritmo tão frenético, sabe? De trabalho ou faculdade. Acabou a faculdade, eu quero dar um tempo, sabe? Quero pensar, quero ter qualidade de vida, sabe? Tipo, passar cinco anos viajando, sabe? E quando você voltar? Quando eu voltar, eu quero ser gerente. Ah, mas fingindo que só trabalha, jamais vai alcançar. Mas o gerente também só finge que trabalha. Só que o gerente, ele finge que trabalha numa cadeira mais confortável, com o salário mais alto. Assim eu fiz muito melhor. E a empresa já sinalizou algo a respeito do seu futuro? Na verdade, eu tô saindo da empresa. Saindo? Houve algum problema? Teve uma treta aí do notebook, sabe? Notebook? Ah, cara, eu não queria falar sobre isso. Sabe por quê? Porque assim, foi uma besteira. Eu acho que a empresa, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque a empresa tem milhares de notebooks. Foi só um. Ah, e você tá saindo da empresa por causa da treta do notebook? Bem, o que o meu chefe falou não foi isso. Ele falou assim, ele falou que foi porque, no momento, não existem oportunidades disponíveis na empresa para o seu perfil de profissional. Foi o que ele falou. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa empresa, ela não valoriza o estagiário. Não dá oportunidade pra gente crescer. Porque eu quero vencer. Eu acho que eu preciso procurar uma empresa melhor pra eu trabalhar. Pra encerrar nossa conversa, você gostaria de dar alguma dica para os jovens que estão começando com a carreira? Olha, eu fiz muito trevista de emprego. Virei especialista nesse negócio. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Cada um tem que imaginar que é um produto. E saber vender o seu produto. Saber falar aquilo que o cliente quer ouvir. Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não submetido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados. Tenho facilidade pra trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando eu tô esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista.